Construída por meio de uma parceria entre governo do estado, prefeitura e empresários locais, a 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, João Alfredo Duarte, em Lucas do Rio Verde, foi inaugurada com a presença de autoridades e a população. Nós vemos aí que essas parcerias com a prefeitura é muito importante, isso aqui é um fator concreto das parcerias que a prefeitura faz com segurança pública. E vemos aí que além dessa aí nós podemos colocar outras parcerias para melhorar a segurança pública aqui em Lucas do Rio Verde. Com quase 700 metros quadrados de área construída, a nova companhia conta com equipamentos de última geração, além de três veículos operacionais e duas unidades de resgate, que irão atender o município e também as cidades vizinhas. No primeiro momento nós estaremos trabalhando em parceria com a guarda municipal, inclusive o enfermeiro que é voluntário aqui na cidade. Nós estamos já estudando a possibilidade de ter voluntários trabalhando conosco, através da prefeitura, ou até possivelmente uma contratação de algum pessoal, até chegarem todos os bombeiros que estão sendo transferidos aqui para Lucas.